E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos abordar dois temas aqui A gente vai conseguir o anel ganador de gosmas E vamos conseguir também O broto de chá verde Que dá pra fazer esse chá verde aqui Que eu tô bebendo agora no momento do vídeo E conseguir também as coisas de chá verde Lembrando que é sempre muito útil Fazer roletar todos os itens que ficam no chão Durante as estações, tá bom? Porque é com eles que a gente consegue montar pacotes de semente Para poder fazer o broto de chá Agora em relação ao anel de gosmas Vocês podem ver que aqui na Guilda dos Aventureiros Não tem ele vendendo, certo? E vocês veem aqui que vocês tem que matar mil gosmas Então é a partir disso que vocês conseguem O anel encantador de gosmas Tem que chegar a matar as mil gosmas Dá muito trabalho, demora muito Mas eu vou fazer isso nesse vídeo aqui junto com vocês Tem todos os outros bichos aqui E conforme vocês vão matando eles Vocês vão ganhando prêmios E eu vou mostrar isso pra vocês no decorrer do vídeo Tá bom? E aqui na armazém do PR Pra vocês conseguirem a receita do broto de chá Vocês tem que vir aqui e falar com a Caroline Vocês tem que dar presentes pra ela E se tornar amigos dela Até vocês terem três coraçõezinhos É dois ou três coraçõezinhos Eu vou deixar passar na tela porque eu não tenho certeza Aqui é um dos presentes que ela também mais gosta É o chá verde, certo? Eu já tenho todos os corações com ela Por isso que eu já tenho também a receita, tá bom? Mas quando vocês conseguirem Se eu não me engano, dois coraçõezinhos Vocês vão vir aqui nessa portinha E vão clicar pra entrar A cutscene com ela só vai aparecer Se vocês clicarem pra entrar nessa portinha, tá bom? E aí a receita que vocês vão ganhar Vai ser pra um broto de chá igual a este aqui Que tem bem no meio dessa salinha dela Desse jardinzinho dela aqui dentro Tá bom? Isso também é muito útil Pra vocês conseguirem completar Todos os itens de coleta Que ficam aqui, tá bom? Então se vocês tiverem dúvidas sobre algum outro Também deixem aí nos comentários Que eu vou estar fazendo algum outro vídeo Mas o chá verde e a folha de chá verde São dois itens que entram aqui Nessa lista de coleta A receita dele vai ser basicamente Essas sementes aqui Que eu falei que vocês vão usar As frutas de coleta das estações, né? Faz um pacote Como eu tinha guardado aqui de inverno Eu fiz E aí tá os outros itens É fibra e madeira E aí vocês fazem o broto de chá, tá? Bom, eu montei essa cerquinha aqui Com o broto de chá verde Que eu vou deixar nos cards aí Um vídeo passando Quando eu montei essa cerquinha E vocês podem colocar também na estufa Vocês podem fazer o que vocês fizerem, tá? Tanto no vazinho Em qualquer lugar Onde vocês quiserem dar certo de pôr E lembrando que a folha de chá Só fica disponível Vocês só conseguem coletar Na última semana de cada estação, tá? Não adianta colocar na estufa Que não dava pra pegar antes É sempre na última semana de cada estação E na estufa consegue também no inverno Vou deixar passando aí Uma cutscene que tem do Sam Porque Conforme vai subindo os coleçõezinhos Vão aparecendo as cutscenes, né? E daí eu entreguei o presente de aniversário dele Vai aparecer essa cutscene dele Andando de skate E também ele mandou um convite pra gente Que vai ter um show dele E a gente vai lá ver Quem não quiser ver essa cutscene aí Dá uma puladinha no vídeo, tá bom? Mas Não é tão demorada assim E o bom é que dá pra mim Explicando outras coisas pra vocês É Todos os Assim, falando sobre o Anel Encantador de Gósmicos Todos os Bichos que vocês matarem Completar aquela coleção ali Aquelas tarefas Da Guilda dos Aventures Vocês vão ganhar alguma coisa E são sempre coisas úteis, tá bom? Que nem São armas úteis São sapatos com defesa E alguma outra especialidade Que são É muito útil Porque quando vocês vão minerar Vocês precisam de uma defesa maior Precisam de um ataque maior É E aí também depende de Se você gosta mais de ataque crítico Ou ataque mais longe E aí você escolhe Algo de acordo com o que você gosta Porém Você precisa ir avançando nessa parte Pra você ir conseguindo outras coisas Que vão te favorecer Troquei a roupinha da Dick ali Pra ela poder ir no show O Shane também vai Vai a galera todinha da cidade E Eu acho uma cutscene Muito legal que tem Tá bom? Essa que eu vou mostrar agora Sobre o broto de chá verde Vocês Também tem que ter em mente Que assim É possível também conseguir ele Sem ter a receita Basta conseguir comprar No carrinho de viagem Porém Por ser uma coisa que aparece Aleatoriamente E o carrinho de viagem Também só aparece Às sextas e domingo É É muito demorado Tá? Mas assim Vamos supor Se vocês começarem Um salve do zero Então até vocês Ir avançando A amizade com as pessoas Vocês irem lá No carrinho de viagem Todas as sextas E todos os domingos Pode ser que vocês encontrem Eu já encontrei Acho que umas duas vezes Tá? E eu já tô no ano três Então só duas vezes Em três anos Eu acho que é muito pouco Vale muito mais a pena Vocês conseguirem A amizade com a Caroline E ganharem a receita Pra poder fazer Igual eu fiz Porém Tem muita gente Que tá dizendo Que não consegue achar Não consegue Acessar a porta E que a porta Não aparece Tá bom? Eu nunca tive Esse problema Porque o meu jogo É via Steam E na Steam Conforme o jogo atualiza Sai a versão nova O jogo já atualiza Entendeu? Então assim Não tive esse problema Porém Eu pedi Pra alguns inscritos Me ajudarem Deixarem nos comentários Eu vou deixar Até o vídeo Aqui nos cards Também pra vocês Pra vocês clicarem Tá dando uma olhada lá Mas assim A única sugestão Que todo mundo Sempre dá É deixe o jogo Na última versão E no celular Normalmente Os jogos Não atualizam Sozinhos Ou fica a critério De você escolher Se atualiza ou não E a maioria das pessoas Acaba não atualizando Tá bom? Então vocês dão Uma conferida aí Se vocês estiverem Com esse problema Gente O chá verde Ele dá mais 30 De energia máxima Tá? Então independente Da energia Você tem Ele vai te dar Mais 30 E isso é uma coisa Que ajuda Se você tiver Vamos supor Que minerar Você tiver que Plantar Sabe? Época de plantação Que você precisa Usar muita energia É muito útil Você fazer isso É como se Vamos supor Fosse o café O café te dá Mais agilidade E agilidade Te ajuda Quando você tá minerando Quando você tá andando Quando você tem Muitas tarefas Pra fazer No decorrer do dia Né? Então você precisa Ter pressa Tá? Então assim É mais uma coisa Que vai ajudar Assim De forma estratégica Pra vocês Tanto isso Quanto o Anel Cantador De gosmas Esse vídeo Também demorou Pra sair Por conta Da correria E assim Como vocês estão vendo Aí é um vídeo Que demora Pra fazer E lógico Que eu cortei Ele aqui Muitas e muitas Vezes Mas passou horas Pra eu conseguir Matar as mil gosmas Que precisava Já tinha algumas Né? Que eu já tinha Matado Mas assim Demora mesmo Tá? Olha só Durante a noite A Dick teve O segundo filho Dela Ou a segunda filha Né? No caso E daí Eu coloquei O primeiro nome Que veio na minha mente Foi o que eu coloquei Na filhinha dela E agora a família Está completa A casa já está Toda evoluída Ela já tem Todos os coraçãozinhos No máximo Com o Shane E também Já tem os dois filhos O Ralph já está Grandinho Já Já fica correndo Pela casa O dia inteiro Bagunçando E agora tem A Dick Que ela é Recém-nascida A Dick não A Erika Olha só Que bonitinha Mais uma Tá vendo? Ainda bem que o quarto Ficou bem coloridinho Já combina com os dois Né? Mas depois a gente vai Dar uma reformada Também nessa casinha Aqui Vamos ver o que o Shane Achou É Chegamos bem longe Mesmo Verdade Bom galera Então vamos voltar Aqui As nossas atividades Rotineiras Aqui Para a gente conseguir Os objetivos Do vídeo Uma carta de agradecimento No Sam Foi muito legal Comenta aí O que vocês acharam Essa cutscene Do show do Sam E o que vocês estão achando Das coisas que a gente Está fazendo no vídeo Das estreias Que a gente está fazendo aqui Tá bom? Porque eu estou me esforçando Bastante para trazer Um conteúdo que vocês gostem Eu vim aqui na pedreira Porque aqui também Tem gosmas Então eu vim ver Se de repente Tem algumas que estivessem Mais fáceis Para a gente ir matando E daí Bom que tem esse outro Bichinho aqui também Que ele dá Aquele doce De pedra Pedra mágica Alguma coisa assim Que é um doce Que não dá para cozinhar Ele só pega Quando dropa Desse bichinho aí Vim também na mina Em todos os níveis Todos os andares Para mim Para tentar conseguir Outras gosmas também Mas É muito difícil Você tem mais Que quebrar pedra Ou qualquer coisa Até porque é uma mina E na mina Você vem para minerar E não para matar bicho Mas enfim O meu objetivo Não era minerar Era só encontrar Os bichos mesmo E daí eu tentei Achar alguns artefatos Depois eu comecei a ver Que isso ia ser uma coisa Que ia me atrapalhar Porque ia acabar demorando demais Porque estava muito difícil De achar outras gosmas No decorrer desse tempo Eu também voltei Na guilda dos aventureiros Para poder ver Quantos Quantas gosmas faltavam matar Qual o meu avanço Que estava sendo E daí eu vou deixar Passando aí para vocês também Tá vendo Aí eu já estou com 700 e pouco Mas assim Ia demorar bastante Para fazer isso né Então Vamos lá Pé na tábua né Tem que conseguir fazer isso aí E ainda Hoje Então eu corri bastante Porque esse vídeo Eu já fiz hoje E já postei Então eu decidi Que ir na caverna da caveira Mesmo que eu gastasse mais Com bomba E com o ônibus Ainda seria mais viável Por ter muito mais gosmas né Apesar da gosma roxa Ser mais forte Mas é o lugar Onde mais aparece É na caverna da caveira Então eu usei Os recursos que eu tinha E vim aqui Também dá para fazer A bomba em casa né Como artesanato Eu aproveitei até As gosmas do bosque secreto Porque assim Elas também contam Então eu vim até aqui Aproveitei para pegar As madeiras de lei né Então todos os dias Eu aproveitei Para dar uma passadinha aqui Que tem umas 3, 4 Então assim É pouco Mas já conta lá também Voltei de novo Para me ver Porque eu já estava agoniada Não aguentava mais Matar a gosma aqui né Mas eu voltei E consegui Terminar essa tarefa Com alguns bichos E aí vai ficar Alguns dos itens Que eu ganhei Nesse meio tempo Tá bom Ó O anel Que eu ganhei Esse anel Eu vou mostrar para vocês Qual o efeito dele E o chapéu arcano Esse chapéu aqui Me lembrou o chapéu É do mago Né Mas aí eu aproveitei O restante do dia Para terminar De matar as gosmas né E vim aqui Fiz uma roupinha aqui Para vocês verem O que vocês acharam Ficou legal Não tem uma roupinha assim Semelhante A roupa do mago Porque já que a gente Tem esse chapéu né Bora lá Então vocês estão vendo Como são itens legais Que a gente vai conseguindo Ao decorrer E avançar do jogo Né E daí Cortei mais um pouco E Finalmente Eu consegui Matar as mil gosmas Demorou muito Mas consegui Então vamos lá galera Tem que ter Força de vontade Tem que ir lá Para poder conseguir Porque assim Depois quando vocês precisarem Vim vocês não vão Mais sofrer dano Nenhum Quando vocês tiverem Que minerar Ou algo do tipo né Então já Puxei o próximo dia Aqui para a gente Já vir buscar o anel E tá aí Encantador de gosmas Já vim aqui Na minha casa de gosmas Para me mostrar Para vocês Ele em atividade Como que é Vocês já viram No vídeo Num outro save meu E eu vou deixar Esse outro vídeo Também aqui nos cards Se vocês tiverem Interesse no assunto Abordado naquele vídeo E tá aí ó Tá vendo A gente não leva dano nenhum A gente pode andar tranquilo Aproveitei para fazer aqui As minhas vendas Da estação verão Porque toda estação Quando chega no final Eu junto tudo Que eu consegui coletar Tudo que eu cultivei E vendo Para ver quanto que dá E esse aí foi O meu retorno financeiro Do mês Da estação de verão Tá bom E vou continuar fazendo Para vocês Já fiz um da primavera Tá bom Dá uma olhada aí Na playlist que tem aí Para vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Que tenha esclarecido As dúvidas de vocês Se vocês tiverem Alguma outra pergunta Alguma outra coisa Que não ficou claro Deixa aí nos comentários Tá bom Porque Eu vou estar ajudando vocês E se possível Também fazendo até outro vídeo Se vocês não conseguirem Entender tudo Tá bom Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Pessoal